Reflexão de hoje Todos querem vencer, mas nem todos suportam o processo, porque não é da noite para o dia, é dia após dia. E Deus nos dá todos os dias uma nova oportunidade da gente escolher o que vai fazer. A maioria desiste, outros param, mas os que persistem conseguem chegar até o final e ter a tão merecida e sonhada vitória. E se você quer fazer parte dessas pequenas pessoas que conseguem chegar, é só você não desistir. Não desista, tá difícil, vai continuar sendo, mas a escolha é sua. Se você escolher parar, não precisa sonhar que um dia você vai realizar. Agora se você quiser sonhar, lutar, com certeza você vai realizar.